Alô, bom dia e estamos de volta nessa quarta-feira 4 de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Quero começar logo mandando um super abraço para Marisa Toledo, que fez, segundo ela, muitas primaveras na segunda-feira. Eu peço desculpa aqui a Marisa pelo atraso do meu abracito. Ela pediu um abracito porque Deus é maravilhoso e lhe permitiu chegar até aqui, na segunda-feira. Então, ela fez muitas primaverinhas. De fato, Deus é maravilhoso. Louvemos e agradecemos ao Senhor. Um beijo no coração, querida amiga. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Desculpe o atraso. Muito bem. Eu ouvi, nos últimos dias, muita gente comparando o Brasil com a Coreia do Norte, do menino maluquinho. Eu, particularmente, acho isso um grande exagero, pelo menos ainda. Ainda é um grande exagero comparar o Brasil com a Coreia do Norte. Se não, vejamos. O Brasil foi assolado por fortes chuvas, por enchentes terríveis, que deixaram uma chaga aberta no Rio Grande do Sul. E a resposta aqui para essa tragédia foi pimenta. É, pimenta no vatapá. Tudo bem. Parece que não funcionou muito, mas enfim. Ficou só nisso, na pimenta. Lá na Coreia do Norte, a coisa foi muito diferente. Ela também foi assolada. Esse é um termo estranho para chuva. Mas foi, sim, fustigada, castigada por grandes enchentes em julho. E o que aconteceu lá? Bem, ao que tudo indica, os responsáveis pela tragédia, ou melhor, pelo resultado das enchentes, de 30 a 40 pessoas, ou 20 a 30 pessoas, foram executadas. É, tiveram o CPF cancelado pelo regime. Quem deu essa notícia, ou algum destaque, foi a Fox News. Dizendo que o ditador norte-coreano Kim Jong-un pode ter ordenado a execução de pelo menos 30 funcionários do governo após as devastadoras enchentes do verão que mataram milhares, de acordo com um novo relatório da Coreia do Sul. A TV Shozun, da Coreia do Sul, informou na terça-feira, ou seja, ontem, que autoridades norte-coreanas condenaram entre 20 e 30 pessoas a pena de morte no mês passado por não terem impedido as enchentes mortais. Um funcionário foi citado dizendo ao veículo da Coreia do Sul que, de 20 a 30 pessoas na área engendida pela enchente, foram executadas ao mesmo tempo, no final do mês passado. Diz a Fox que o norte rejeitou ofertas de ajuda da China, Rússia e até mesmo Coreia do Sul, com quem as tensões permanecem em níveis recordes. A solução encontrada por Kim Jong-un foi punir funcionários públicos por não terem, digamos, se preparado para uma grande enchente. Então, é claro que na Coreia do Norte tem muito político e funcionário público suando frio quando o tempo muda, não é? Pois é. Bem, já imaginaram se o Brasil fosse, de fato, igual à Coreia do Norte? Quanta gente não estaria realmente muito preocupada hoje no Rio Grande do Sul? Pois é. Então, ainda, penso eu, é um exagero comparar Brasil com Coreia do Norte. Ainda. Tem outra notícia curiosa, essa envolvendo Donald Trump, ele participou do podcast do cientista Lex Friedman e disse o seguinte, disse que se for eleito presidente, ele abrirá, é, abrirá os segredos que o governo tem sobre OVNIs e a morte do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy. É, ele colocará tudo no ventilador, por assim dizer. Mas aí ele parou um pouquinho, pensou um pouquinho e disse o seguinte, também divulgarei tudo o que o governo sabe sobre o Pedro Moro da Nação, o, enfim, aquele que todo mundo sabe que foi, digamos, suicidado em 2019, Jeffrey Epstein, é. Tudo o que o governo sabe se Donald Trump for eleito será divulgado. É, quem participava das orgias com crianças na ilha de Epstein. Bem, Friedman percebeu que Donald Trump deu ali uma certa vacilada antes de dizer que divulgaria o que sabe, o que o governo sabe sobre Epstein. Então, ele colocou o Trump meio que contra a parede, ou tentou colocá-lo contra a parede. Mas, espera aí, você vacilou um pouquinho ao falar que, ao prometer que abrirá a caixa preta da questão Epstein, do caso Epstein? E Trump disse, não, não vacilei, não. Eu, graças a Deus, não fui à ilha. E tem foto dele com Epstein, claro, quando era bem mais jovem. Mas, Trump disse, então, no podcast, eu não fui, graças a Deus, não cheguei a frequentar a ilha. Nunca fui na ilha de Epstein. Mas, muita gente foi. É, e quando eu chegar lá, vocês saberão. É claro, tem muito político, autoridade, celebridades de Hollywood na lista dos frequentadores da ilha, não é? Tem até gente da realeza e tal. Já imaginaram se Donald Trump, de fato, colocar tudo isso à disposição do público consumidor? Já imaginaram? Pois é, o interessante é que a presidência de Trump foi até o dia 20 de janeiro de 2020, não é? E, perdão, é, 2020. Deixa eu ver bem, parece que eu estou meio confuso aqui. É, o presidente terminou no dia 20 de janeiro de 2021 a sua presidência. E Epstein morreu em outubro de 2019. Então, claro que tem muita gente comentando aí, a boca pequena, que Trump poderia ter divulgado o que o governo já sabia naquela época entre a morte de Epstein e o fim do governo, ele poderia ter liberado algumas informações. Mas aí fica sempre a questão. Ainda estava investigação e talvez o governo não tivesse muitas informações e tal. Bem, enfim, né? São as questões aí que rondam as redes sociais, muitas das quais nós já não podemos acessar. Então, eu tenho vários comentários aqui, mas não posso nem linká-los, porque o link está quebrado, né? Vocês entendem. Bem, agora a notícia realmente é essa, sim, muito séria e preocupante. A notícia realmente foi dada por Léo Hormann, que diz o seguinte. A Ucrânia, prestem atenção para o que serve uma guerra, ou para o que, entre outras coisas, pode servir uma guerra. O governo da Ucrânia está aproveitando a situação de guerra do país para digitalizar completamente seus cidadãos com identificações digitais biométricas capazes de rastrear e controlar uma grande parte da atividade humana. De acordo com um importante think tank americano, diz Léo, o aplicativo de identificação digital da Ucrânia, chamado Dia, é cada vez mais visto como um modelo para outras nações. Esse famoso think tank que ele cita é esse aqui, o Wine Press, que é um think tank globalista. Pois é. Segundo o Wine Press, o dia está sendo usado para obter e facilitar uma série de serviços públicos e pagamentos eletrônicos. Ai, que bom! A guerra no país tem atuado como um portal e campo de testes para ver o quão eficaz é a mudança para a digitalização, de acordo com um think tank dos Estados Unidos. O think tank americano é notoriamente, diz Léo Horman, globalista, pertencente a Brookings Institute, sediado em Washington. Até o momento, o portal Dia, segundo esse think tank, registrou mais de 21 milhões, quase 22 milhões de usuários, com mais de 70 serviços digitais governamentais disponíveis. O aplicativo contém 14 documentos digitais, incluindo carteira de identidade, passaporte biométrico, carteira de estudante, carteira de motorista, apólice de seguro de registro de veículo, número de imposto, certidão de nascimento e 21 outros serviços. Mas o dia, diz Léo Horman, pode ser muito mais que isso. A Biometric Update destacou algumas das coisas para as quais o dia está sendo usado. O Outlet de Tecnologia relatou o seguinte. Em junho, a Ucrânia tornou-se o primeiro país a oferecer cerimônias de casamento online, permitindo que um funcionário do governo e uma universitária famosa no país ficassem noivos e se casassem usando o aplicativo de identidade digital no país. O casamento entre esse membro do parlamento, Lossinsky, Lossinsky, Romain Lossinsky, e sua, então, agora esposa, Svitlana Kizilova, homem ucraniano não está muito bom hoje, professora universitária, foi validado com assinaturas digitais no dia, que permite que os ucranianos acessem documentos como carteira de identidade, passaporte biométrico e carteira de motorista. Então, isso causou uma febre entre os ucranianos. Eles estão achando o máximo. O aplicativo também dá a indivíduos e empresas acesso pré-extensão, a pré-extensão mesmo, dá acesso a serviços públicos, com o objetivo principal de colocar todos os serviços públicos online. Ou seja, daqui a pouquinho você não terá acesso a serviços públicos sem o dia. Entendeu, né? Eu acho que você entendeu, porque você prestou atenção, certamente. Segundo relatos, mais de 30 mil casais se registraram para casamentos online, desde que o serviço foi lançado. Curiosamente, o movimento em direção à digitalização das pessoas na Ucrânia realmente decolou, depois que a revolução colorida, apoiada pela SIM em 2014, derrubou um presidente de inclinação russa, Viktor Yannukovitch. Isso foi quando o governo sucessor, liderado por Pedro Poroshenko, embarcou na maior onda de transformação digital nacional na Ucrânia. De acordo com o Instituto Brunca, que está dando a maior risada. Bem, lá pelas tantas, Léo Romand termina dizendo o seguinte, essa é uma das razões pelas quais o governo dos Estados Unidos está pressionando tanto pela terceira G mundial com a Rússia, China e Irã, para que os cidadãos independentes e classe média dos Estados Unidos possam ser colocados sobre um sistema Big Brother que os marcará e os rastreará em todos os lugares, em todos os lugares que irão ou pensarão ir, e tudo o que fazem. Esta será a primeira parte do sistema de pontuação de crédito social destinado a registrar nosso comportamento e nos atribuir uma pontuação com base em quão obedientes somos com os ditames do governo. A segunda parte será a moeda digital do Banco Central, que quando casada com a identidade digital biométrica, o equivalente a dia lá da Ucrânia, tornará os destinatários escravos completos do sistema bestial. Pois é, então o que o link que Léo Hormann faz aqui, na verdade, é com a guerra. Se a guerra na Ucrânia serviu para tudo isso, é bem possível que tenha a gente lá, os Neltons, esfregando as mãos com a possibilidade. Nossa, se uma guerrinha na Ucrânia já deu toda essa, digamos, estrutura, ou todo esse arcabouço de controle, imagine uma guerra em proporções maiores. É, pois é. Outra notícia, um pouquinho diferente, mas acho que vai nessa mesma linha. Presta atenção! Essa foi publicada no People's Voice. Um projeto piloto para um novo passaporte de vacinação será lançado em breve em cinco países europeus. afirma-se que o cartão europeu de vacinação visa, cuja sigla é EVC, visa promover a tomada de decisões informadas sobre vacinação e melhorar a continuidade nos cuidados em toda a União Europeia. Segundo o Expose News, o cartão europeu de vacinação, o EVC, é um cartão digital impresso que visa consolidar todos os dados de vacinação de uma pessoa em um único local de acesso, de acesso fácil. É uma ferramenta essencial introduzida pelo projeto Elvabeco, da União Europeia. O EVC armazenará o histórico de vacinação de uma pessoa, incluindo datas, tipos de vacina e dosagens. Ele permitirá a transferência perfeita de registros de vacinação entre países, facilitando para as pessoas viajarem e receberem vacinas no exterior. O código, o QR Code, do cartão será validado por profissionais de saúde, garantindo a precisão e autenticidade dos dados de vacinação. Então, claro, já tem gente dizendo o seguinte, daqui para frente vai ser obrigatório, né, me desvio? Não vai ter por onde escapar. Pois é, para aqueles que querem escapar, claro. É, pois é. Bem, meu comentário final a respeito de tudo isso, aí da notícia, dada aí pelo Léo Horman, do Tink Tank, saudando, o Tink Tank globalista saudando a digitalização na Ucrânia, e agora esse EVC aí. Meu comentário a respeito de tudo isso, para fechar com chave de ouro. Tic Tac. Eu detesto isso, mas nesse caso, se aplica bem. Tic Tac. Tic Tac. Porque o que você vai esperar, né, as coisas do jeito que estão, já estão ruim, né, mas pode piorar. Então, o que podemos mais esperar daqui para frente, né? Então, pois é. Bem, eu vou dar uma olhada no tempo, como é que está, né? Se eu morasse na Coreia do Norte, eu não sairia da janela. Pode apostar. Até depois, se Deus quiser, e não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, verifique aí, por favor, verifique se você ainda é inscrito nesse canal, porque todos os dias eu recebo esse recado. Professor, eu me inscrevi ontem e fui ver hoje, não estou mais inscrito. É, e muita gente diz, professor, eu tenho que me inscrever todos os dias no canal. Eu me inscrevo, aciono o sininho, no outro dia eu vou ver, não estou mais inscrito. Aí eu faço tudo de novo, e faço de novo, e faço de novo, e faço de novo, mas é, né? Então, verifique aí, pode ser que você também não esteja mais inscrito no canal. Se for o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho, para quem sabe, se der tudo certo, você receber as notificações dos nossos vídeos. Ademã, eu vou em frente.